Fala galera, beleza? Sou o professor Felipe Barros e hoje eu vou conversar com vocês sobre um tema que é muito recorrente e que muita gente ainda tem dúvida em anatomia humana, que são os planos de secção e para que servem esses planos de secção. Então, se você tem interesse por conteúdos de anatomia, fisiologia, patologia, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho de notificação, que assim vocês vão estar sempre por dentro de tudo que a gente está preparando de novidade para vocês. Então, segura só um pouquinho que logo depois da vinheta a gente vai falar sobre planos de secção e sobre as características clínicas, ou seja, o porquê que a gente utiliza um plano de secção ou outro plano de secção. Segura um pouquinho que depois da vinheta a gente está chegando aí. Então galera, quando a gente está estudando então no início, introdução ao estudo de anatomia, a gente estuda primeiramente a posição de estudo anatômica, que é aquela posição padrão que a gente vai utilizar como referência para qualquer estudo de qualquer parte de anatomia ou do corpo humano como um todo. Depois a gente estuda os planos de delimitação, que são aqueles planos então que dão os limites do corpo humano ou das estruturas anatômicas, o limite superior ou crâniano, inferior ou podálico, lateral direito, lateral esquerdo, ventral e dorsal. Agora, se a gente vai estudar uma estrutura internamente, a gente precisa fazer cortes nessa estrutura e é muito importante que esses cortes obedeçam algumas regras e do mesmo jeito que tudo em anatomia tem terminologia, os cortes também vão obedecer uma terminologia e vão obedecer um sentido de corte. Então quando a gente fala então de plano de secção, secção nada mais é do que corte. Então plano de secção são planos de corte. Felipe, mas qual é a função de um plano de corte? Ué, se eu estou cortando uma estrutura, significa que eu quero ter uma visualização interna. Só que essa visualização interna tem que favorecer aquela estrutura que eu quero observar ou que eu quero avaliar. Isso serve tanto para dissecção de cadáver, quanto também para exames de diagnóstico. Por exemplo, um raio-x ele vai ser pedido em AP, em PA, em perfil, em oblíquo, dependendo do que o médico esteja procurando. Uma tomografia ou uma ressonância, a gente vai determinar os cortes dessa tomografia ou dessa ressonância de acordo com a estrutura que está sendo observada. Então quando a gente pensa em plano de secção, o que a gente tem que pensar é, eu vou fazer um plano de corte, eu vou cortar para visualizar algumas estruturas. Qual é o plano de corte que favorece a minha visualização? Então pensando nesse sentido, a gente tem três planos de corte principais. Que são eles? O plano sagital. O plano sagital, então, é o plano de corte que divide em direito e esquerdo, se ele for um plano de secção sagital mediano, que a gente chama de plano de secção para sagital. Felipe, não é tudo igual cortar exatamente no centro ou cortar um pouquinho mais para a direita, um pouquinho mais para a esquerda? Não. O plano para sagital ou plano sagital mediano é o único plano que a gente chama de plano homólogo, ou seja, que divide o corpo humano em duas partes semelhantes. É claro que não são idênticas, porque o lado direito não é idêntico ao lado esquerdo, mas a gente tem semelhanças. A gente tem a maioria dos casos, principalmente quando a gente pensa em aparelho locomotor, ossos, músculos e articulações, tudo que a gente espera encontrar do lado direito, a gente também espera encontrar do lado esquerdo. Então esse seria o nosso único plano homólogo. Então o plano sagital mediano ou parasagital é o que divide em direito e esquerdo exatamente no centro. Mas a gente tem o plano sagital. O que é um plano sagital? É todo plano que divide também no mesmo sentido do plano sagital mediano ou parasagital, só que para o lado direito ou para o lado esquerdo. Esses planos, então, eles permitem vistas laterais ou mediais. Então se eu estou cortando aqui, eu posso estar olhando daqui para cá ou posso estar olhando daqui para cá. Então toda vez que eu faço um plano sagital mediano, eu tenho uma vista direita ou uma vista esquerda. Eu nunca vou ter a vista externa, porque a vista externa, se eu quisesse ter a vista externa, eu não teria cortado. Então a gente teria uma vista medial direita ou uma vista medial esquerda. Já nos planos sagitais, eu não tenho uma vista direita ou esquerda. O que eu estou fazendo? Eu estou cortando o lado direito ou o lado esquerdo em medial e lateral. Então no plano sagital eu vou ter vista medial ou vista lateral, dependendo de como você esteja observando esse paciente ou essa estrutura anatômica. Outro plano de corte, então, que a gente vai ter é o plano de corte coronal ou frontal. O plano de corte coronal ou frontal é o que divide em anterior e posterior. Pode dividir o corpo humano como um todo ou só uma estrutura anatômica. Eu posso pegar só o coração e separar a parte anterior do coração da parte posterior do coração. Isso seria, então, um plano de corte coronal ou um plano de corte frontal. Qualquer plano que divide em anterior e posterior. Muito utilizado, por exemplo, quando a gente está estudando os rins e que a gente quer ver então as estruturas renais, córtex renal, pirâmides renais, cálices maiores, cálices menores, por causa da disposição paralela dos rins. Quando eu faço um corte frontal ou coronal, eu consigo visualizar todas essas estruturas. Agora, a gente tem um último plano. Que plano é esse? O plano transversal. Então, o plano transversal é um plano horizontal que divide o corpo ou estrutura anatômica em porção superior e porção inferior. É muito utilizado, por exemplo, quando eu quero fazer um plano de corte no coração ou um corte no coração para avaliar, por exemplo, as válvulas cardíacas. Quando eu faço esse corte transversal no coração, eu consigo visualizar a válvula por inteiro. E aí eu posso olhar essa válvula então de cima para baixo, uma vista superior, ou posso olhar essa válvula então de baixo para cima, uma vista inferior. Então, o que é importante a gente lembrar, independente do corte, se ele é um corte para sagital ou sagital mediano, se ele é um corte sagital, se ele é um corte frontal ou coronal, ou se ele é um corte transversal, o que a gente tem que lembrar é que quem determina o corte é a estrutura que se pretende ser visualizada ou que se pretende estudar. Então, a gente determina como vai ser realizado o corte de acordo com o que a gente vai estudar. Por isso que quando a gente chega num laboratório de anatomia, tem crânios, por exemplo, cortados de diferentes maneiras. Tem crânios com corte transversal, mas tem crânios também com corte sagital mediano, quando a gente vai estudar então as hemifaces. Tem crânio com corte frontal ou coronal, quando a gente vai estudar algumas estruturas encefálicas, divisão de substância negra e substância branca. Ou seja, eu posso pegar uma mesma estrutura, fazer cortes em sentidos diferentes, mas é importante lembrar, quem determina o sentido do corte sempre é a estrutura que a gente deseja estudar ou avaliar. Beleza? Com isso, espero poder ter ajudado vocês. Um grande abraço e bons estudos!